11 e meia da manhã, dia 7 de abril de 2015 Estamos aqui na 153, próxima divisa do Paraná com Santa Catarina Passar a ponte ali agora, pra frente ali, já passamos a cidade de Concórdia Estamos descendo uma serrinha aqui Daqui a pouquinho vamos começar a passar a ponte ali que faz a divisa ali do estado de Santa Catarina pro Rio Grande do Sul Tô louco pra achar uma barbearia e cortar meu cabelo Nossa, pra mim meu cabelo tá enorme mesmo Não gosto de cabelo porque ele fica grudando, fica... Por mais que você lava, não fica bom Elixim 44 km, Passo Fundo 142, Caxia 370, Gramado 457 e passamos a divisa Já estamos no estado do Caúcho O estado do Rio Grande do Sul Histórico, polêmico, estado do Rio Grande do Sul O país é o que é hoje devido aos guerreiros do Rio Grande do Sul Que revolucionaram muito o país, na época da Guerra do Contestado Guerra dos Farrapos, muito bonito essas histórias, triste e bonito Rio Uruguai, bonito Rio aqui, enorme, muito grande também A região do sul do país, ela é muito bonita por causa da diversidade, né? Montanhas, rios, cachoeiras, clima Ela tem bastante diversidade nessa... na parte de vegetação Então ela tem uns contrastes bastante diferentes, é muito bonita A região do sul pra quem quer conhecer É um lugar bonito Já almocei aqui nesse restaurantinho aí, ó Aqui é próximo do Rio, bem bacana, bem... bem bonito Bem-vindos a Rio Grande do Sul, BR53 Valeu galera, só pra deixar registrado aí A passagem da divisa Um abraço, daqui a pouquinho tamo de volta Vamos descarregar Quem que esse povo tá fazendo aí, pedindo carona O cara vai pedir carona numa subida Onde não tem onde parar Não tem como Complicado, né? O cara tem que ficar num lugar que dá acesso pra você encostar, parar Mas como o caminhão vai parar numa subida Uma que já é uma sorte pegar uma carona, né? Isso é uma mega-sena São poucas das pessoas que dão carona Mas... tem que achar um lugar acessível, né? Você não vai parar numa subida carregada Pra dar carona pro pessoal, né? Bem complicadinho, né? Ela também não se toca Tá vendo uma corrosão nas fotos Muito comum nessa região O asfalto ceder, vira e mexe Tá tendo... Quando chove mesmo, dá muito desbarrancamento E fica aí, né? Desse jeito aí Enquanto tá dando pra passar O pessoal não se preocupa muito, não A hora que não dá de passar Às vezes aí faz um remendinho E tá tudo certo Esse é o país do terceiro mundo Rico Em tudo Pobre em Recurso, manutenção Administração política Administração de recursos Etc, e etc, e etc Corrupção ao extremo Ninguém se preocupa com nada Todo mundo quer Venha a nós E ao vosso reino Nada Então, é assim Você pode deixar do jeito Dar um jeitinho Faz assim Faz aquilo É assim Diferente, né? Apesar de não conhecer Mas eu leio Estou sempre conectado Diferente dos países Ainda em primeiro mundo Que As coisas São bem diferentes Prioridade É o transporte A locomoção De mercadoria E etc, e etc E etc O curso fiscal aqui Para ali fazer o carimbamento As ropa Aqui acho que é só agropecuária Vamos ver se Pergunta se tem que carimbá Ali ou não É só pecuária Ou tudo? É É É É É Tem uns que é só pecuária, né? É Só pecuária Ah, tá Obrigado Calimbou uma nota Tudo certinho Liberado Vambora Valeu galera Até depois Tô terminando aí O que que estão achando aí Dessa paisagem Dá um curte no vídeo aí Dá um gostei Se inscreva no canal Comente Pessoal do YouTube Pessoal do Face aí Vai no canal no YouTube Ali embaixo Já falei Tem uma rodelinha Assim Uma rodinha Quando você tá vendo o vídeo No YouTube Aparece uma enganazinha Clica ali, ó E ali você consegue mudar A resolução do vídeo Você pode colocar ele Com o vídeo Ficar bem nítido Que a gravação Ela tá em HD Ela tá bem alta Bem boa Mas você tem que saber Regular ali A resolução do vídeo Certo? E se a sua internet É a conexão Se a imagem Tiver meio embaçada É porque a sua internet Tá muito lenta Essa câmera da frente A pequenininha Que vocês estão vendo Ela é baixa mesmo A resolução Porque ela é só 2 megapixels Agora a câmera Que filma o asfalto Ela é 16 megapixels E a grava em HD Full HD E 4K Que é altíssima resolução Eu tô gravando ela Em 1280x720 Pra tela cheia Mas você tem que saber Regular a resolução do seu vídeo Beleza galera? Dá um gostei Comente Se inscreva Compartilhe Eu gosto quando a pessoa Compartilha os vídeos É ótimo Incentiva a gente E vai divulgando As ideias O trabalho nosso E tudo mais Um abraço galera Até depois Dois